Os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Senhora é o fruto do nosso ventre, amém. Ó meu Jesus, perdoai, levai o fogo do inferno, levai as almas para o céu, e socorrei as mães precisarem da vossa misericórdia. Santo Antônio, rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, São Pedro, rogai por nós. O terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. Mãe e Rainha nossa, dai-nos um coração humilde e acolhedor, como a Gruta de Belém, para que Jesus possa nascer e viver sempre dentro de nosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, que acelera como o céu, como o vosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixeis cair a tentação, mas livrares de mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e aos Filhos do Santo, a Senhora é o princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-lhe, perdoai o que eu quero viver, levai as almas de toda a sua morte, e socorrei principalmente aqueles que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção. Santo Antônio, rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, São Pedro, rogai por nós. No quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo, Mãe nossa e medianeira, de todas as graças apresentamos no altar do Senhor, tudo o que somos e temos, nossa família, trabalho, lágrimas, sofrimento e alegria, Viva São Pedro, viva o que é culpável em nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim será como o céu. Espondo nós que cada dia nos dá hoje, perdoar a nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ainda tem ofendido. Não nos deixeis cair a editação, mas livrai-nos o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como é no princípio, agora segue. Amém. A, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. No quinto mistério, a perda de encontro de Jesus no templo. Mãe amada, preparamos tudo a perder do que perder a nossa fé. A presença de Jesus Cristo em nossa vida, concedemos também o Espírito e apostolado, não somente por palavras, mas sobretudo nos testemunhos de nossa vida. Pai nosso Deus, Deus do céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Ó pão nosso de cada dívida hoje, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem lhe tenha ofendido, não deixeis cair a dotação, mas livrai-te do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre nós e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim, no princípio, no nome sempre. Amém. 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 Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Agradecimento Bem finitas graças Damos soberano da rainha Pelos benefícios que todos os dias Recebemos de vossas mãos liberais E vai-nos agora Para sempre tomar no rebaixo O vosso poderoso amparo E para mais nos obrigamos Saudamos com uma salve rainha Salve rainha, mãe do misericórdia A vida doçura Esperança a vossa salve A vós trabalhando A alimentar os filhos de égua A vós, semelhante E vem-se, orando de ciclado de lágrima E a boca encodada nossa Esses vossos olhos Vestem cordeirão para o mundo E depois de nos sentirem Mostraram-se de luz Viver os rumos do vosso tempo Ó, vem-te, ó piedosa Ó, não se senta Virgem a vida Ó, cai por nós Para desejarmos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que a senhora gostou. Não sei se o que a senhora gosta. Eu sou gestor da vida na última. Por mais de um pai enorme, uma Maria, eu perdi, falamos que nada não põe. Eu gostava de Deus. Pai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Ó o pão nosso de cada dia que está hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não tem ofendido. Não deixeis cair a detação, mas livrai-nos mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso, dentro de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santo Antônio nos abençoe, nos guarde com todos. Mãe, portanto, rezando, pedindo a Deus da proteção, todo mundo que me vim me ajudar, Santo Antônio abençoar, dar vida e saúde a todo mundo, e todas as crianças. Nós que estamos aqui, a retorna, e o que não vem, está recebendo, e que está aqui também. Amém. Amém. Eu quero agradecer a vocês. Santo e Santo, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Ao qual nós, de cada dia que está hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos perseguiram, e não nos deixeis cair da dação, mas livai-nos do mal. Amém. Amém. Abre-se, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, e traz o vós, e bendita o fruto do vosso, o Senhor é de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, amém. 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 Se Deus quiser. Se Deus quiser. E Ele quer. E Ele quer. aqui, eu quero agradecer, com a prece, um pai nosso, com a Maria, agradecer a todos vocês, e quero ter um prazer de ajudar ela o quanto eu puder. se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, nós teremos vivo aqui, muito salvo, e com a fé que nós temos. Toda a fé que nós temos. sadia como nós estamos aqui. As pessoas de boa vontade, gente, é a coisa mais bonita do Brasil. do Brasil. Então, eu quero agradecer a Deus, nossa, soada, soada Maria, e a todos os santos que me dão a força e dão a força para todo mundo. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. Ó o bom nosso de cada dia de nós a hoje, perdoai a nossa sofrência, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe caído da salva, mas nos levai de mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, eu convosco, bendita sois vós dentro do céu, bendita o fruto vosso dentro, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Salva-se, irmã, Senhor Jesus. Amém. Que Deus tome a Deus. Amém. 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 Canta, não é um negócio aí pra casa, todos os barcos. que Deus que não vê emoção, que é, não faz isso. Canta, Mãe. Canta, Mãe. Canta, Mãe. Canta, Mãe. Chega. Canta, Mãe. Bendito, louvado seja, Bendito, louvado seja, é o santíssimo sacramento, é o santíssimo sacramento. É os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, correm a Deus para sempre, amém. Correm a Deus para sempre, amém. Bendito, louvado seja, é o santíssimo sacramento, é o santíssimo sacramento. É os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos. Louvado seja, é o santíssimo sacramento, é o santíssimo sacramento. Louvado seja, 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 é o santíssimo sacramento. Amém. Ó, venha a Deus para sempre Amém. Amém. Sim. 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 o seu amor. Derrama, Senhor, derrama o Senhor, derrama o seu amor. Derrama, Senhor, derrama o seu amor. Viva Santo Antônio! Viva! 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 A dona Divina é que rezou o terço! Ela da cidade de Catalão Goiás Nها dona divina! Agora estou dizendo mas eu não sou daqui não! Sóla da não? Eu pensei que sora da cidade de Catalão? Eu moro com muitos anos! eu moro com muitos anos! Já me sinto daqui né? Já me sinto à catalananata! Viva! Desde 86.. Tem cinco anos que eu tô aqui na cidade de Catalão. Olha só, temos pãozinho, temos guaraná. Quando eu fiz minha casinha ali, era só um sorraquinho por ali. Meu pintado é cheio de pé de café. Sério? Nossa! Eu colhi muito café ainda lá, Maria. Ah, eu também trabalhei muito em lavou de café. Olha lá, aqui era cafezal, né? Aí, meu pintado é cheio de pé de café. Deixa eu botar um cafezinho na boca. Eu gosto de um cafezinho assim. É a bocadilha.